Oi Vietros, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra gravar minha playlist de funk, né? Eu vou ouvir no celular, mas vocês vão ouvir aí como que tá. Primeira música da nossa playlist, Amor de Verdade, do MC Rita, do MC Quequel. Próxima música, Fuleiragem, do MC W.M. Próxima música, Menina Braba, do Jerry Smith. Próxima música, tem outra no seu lugar, do MC Liu. Vamos apertar aqui, ó. Próxima música, Pabatão Grandão, do MC Neguinho, do ITR. Próxima música, Dani Russo, MC Pocahontas e Nayara Azevedo, ó quem voltou. Próxima música, A Culpa da Cachaça, do MC Branquinho e da Dani Russo. Próxima música, Passinho do Japonês, da MC Loma e da Gêmeas Lacração. Próxima música, Pabatão, do MC Gusto, Eita Bu. Próxima música, Transariano, do MC W.M. É Transariano. E fala muito interesseira, sou transariano e tô querendo sua traseira. E fala muito interesseira, sou transariano e tô querendo sua traseira. Sou bancada por favelado, mas na cola, na favela. Aqui pra ela, ó. Aqui, se coloque... Próxima e última música que eu tô ouvindo, tipo, muito, sério, gente, tô amando essa música. MC M&M, Só Quebral. Gente, eu tô morta. Eu amo essa música Bom, gente Então foi esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar Inscrever-se no canal E Caso você queira mais pra gente de funk Já vai deixando seu like Então é isso, um super beijo e Tchau